Olá meus inscritos e seguidores, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. O vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês essa belezura aqui ó, dessa planta que floresceu aqui pela primeira vez aqui no meu jardim. Olha que linda gente, essa aqui gente eu acho que é a suculenta pata-de-vaca, mas eu não tenho certeza. Quem souber o nome, por favor, deixe aqui nos comentários para mim, tá bom? Olha que linda gente, pela primeira vez. E olha aqui as hastes florais dela, os botões ó, cinco botões e mais uma flor que se abriu ontem. Já estava quase fechando gente, eu não sabia que ela fechava tão rápido né, é a primeira vez que ela floresce aqui no meu jardim. Olha que linda gente, que encanta essa flor, que linda. Então gente, eu quero aproveitar também, hoje é o primeiro domingo do ano de 2022, quero agradecer a todos que tiveram comigo, com muito carinho me acompanharam em 2021, todos os amigos e seguidores, todos que vieram, deixaram seus comentários lindos, deixaram o like para mim, compartilharam meus vídeos, com muito carinho e respeito, me acompanharam aí nesse ano todinho, meu muito obrigado, gratidão mesmo a todos vocês, deixo aqui um beijo no coração de todos e pedindo a vocês que continuam também agora nesse ano de 2022. Então pessoal, eu peguei a sombrinha aqui, olha gente, não reparam, o barulhinho que vai estar nesse vídeo é o barulhinho da chuva né, eu peguei a sombrinha, eu gosto de gravar vídeos no momento que está chovendo, porque tem o barulhinho da chuva, porque assim também tem menos barulho na rua, porque a minha rua aqui, quando se aproxima assim das festas, finais de ano, é um barulho muito grande, muito insuportável. E eu prefiro o barulho da chuva né, então por isso que vocês vão ver o, vão, olha os fogos gente, por isso que vocês vão ouvir o barulhinho aqui na sombrinha, que eu estou com a sombrinha aqui para gravar, mas é o barulhinho da chuva tá bom? Então gente, olha que linda que está a minha roseira vermelha, olha, aqui tem mais uma, olha que lindeza isso gente, só que dá uma dó né, porque está chovendo, daqui a pouco essas pétalas já vão começar a se desmanchar né, e vão cair, porque tem chovido bastante aqui, ontem choveu, olha a outra aqui ó, olha que linda. Aqui tem as laranjadas também, olha, olha que linda gente, essa aqui já está velhinha, já está quase se desmanchando, olha que linda gente, se misturaram aqui ó, as roseiras vermelhas com as laranjadas, porque o pé dela está bem pertinho né, aqui atrás tem mais laranjadas ó, já estão se desmanchando com a chuva, não tem mais. Esses botões já se abrindo, se desabruxando, olha aqui também gente, esse pé de beijinho, olha como está lindo, todo florido gente, olha que lindo. Quero oferecer aqui essas lindas flores a todos vocês, essas lindas rosas, que o ano de 2022 possa ser assim, todo florido na sua vida, que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Todos que estão assistindo esse vídeo, meu muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu respeito ao meu trabalho, por ter estado comigo durante o ano de 2021 inteiro. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito, 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 de uma forma especial. Agora eu vou mostrar também gente, pra vocês, essa planta aqui ó, eu não sei o nome dela, eu acho que é pata de vaca, mas eu não sei, não tenho certeza. Olha como ela é ali ó, ali embaixo ó, ela tem uma batatona aqui ó, eu gostaria que você que sabe o nome dessa planta, de preferência o nome comum, que eu não gosto muito desses nomes científicos, que são muito difíceis, né? Mas eu gostaria que você que sabe o nome dessa planta, olha que linda gente, ela floresceu. Olha que belezura essa flor. Pela primeira vez, ela me deu o ar da sua graça, florescendo aqui no meu jardim. Olha que lindeza gente, essa planta, essa flor. Olha que ela tá com mais cinco, mais cinco botões com haste florais pra abrir, pra florescer. Olha que lindeza gente, olha que lindeza isso. Que presente, essa flor linda. Que presente gente, essa planta linda, com essa flor linda. Eu ganhei essa planta da minha amiga Fátima, lá do meu terreno, a sogra da Tamires. Eu ganhei essa planta, nem conhecia gente, ela tinha e perguntou se eu queria, né? Se eu queria uma muda, eu falei, oxe, claro que quero. Perguntar se eu quero uma planta é a mesma coisa que perguntar se macaco quer banana. É claro que eu quero. Ela me perguntou se eu queria e trouxe pra mim essa planta. E eu não conhecia gente, nunca tinha visto a flor dela. Olha que lindeza gente, ela me lembra um pouco o Amarilis, a flor dela. Mas é muito linda, mas não é o Amarilis, viu? Porque eu conheço o Amarilis. Eu gostaria muito de saber gente, o nome dessa planta. Então, se você sabe, você conhece, por favor, deixe nos comentários pra mim, tá bom? E é isso aí gente, vou ficando por aqui. É um vídeo bem curtinho. Quero agradecer a todos que tiveram comigo, tá? Você que assistiu esse vídeo, que chegou até o final aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar um like aí pra mim legal. Um ano de bênção, de vitória a todos. Tchau, fiquem com Deus, até o meu próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.